São 18 horas e 33 minutos, voltamos com a Parada dos Esportes, estamos entrevistando personagens do futebol que participaram aqui da história do São José Esporte Clube ou não. E hoje temos a oportunidade de conversar com um deles e que sempre foi de muita movimentação, dentro e fora de campo. Quando surgiu o atacante do São Paulo, era rápido, esperto, o zagueiro ia chegar, ele já antes tocava na bola, fazia gols, fazia assistência, era um jogador realmente dos mais interessantes. E ele até pode confirmar para nós também se o encegamento de carreira não foi precoce, se não me engano uma contusão acabou abreviando a participação dele como jogador. Bom, perguntando direto a ele, antes de mais nada, desejando a ele aí uma boa noite e agradecendo pela participação. Tudo bem, Paulinho Jameli? Oi, boa noite, um prazer estar participando aí do Parada dos Esportes. Já respondendo a sua pergunta, né? Foi sim, eu tive uma lesão com 33 anos, tive uma outra lesão, foram várias que foram acumulando e com 33 anos tinha uma lesão no joelho e daí abreviou um pouco a minha carreira. Agora essas contusões, Paulinho, elas vieram em decorrência mesmo do ritmo intenso, da sua forma de atuar ou foi alguma entrada desleal, alguma jogada até maldosa dos adversários? Não, eu tive, foram seis cirurgias, né? De joelho, né? Uma aconteceu depois que eu parei de jogar, mas as outras cinco foram todas de disputa de bola, não foi nenhuma com maldade, nada disso e duas foram sozinhas, num giro que eu fiz sozinho e acabei me lesionando, mas não foi nenhuma entrada não, foi diferente de vários casos que a gente conhece aí, o mais acho que conhecido foi aquele do Zico, né? Ele tomou uma entrada e se machucou, mas o meu foi tudo uma disputa de bola normal, na lealdade, não teve nenhuma má intenção do outro jogador em me machucar. Até porque também você era do tipo entrão, né? Você ia pra cima mesmo, você procurava antecipação e às vezes o zagueiro também chegava atrasado, não tinha jeito, né? É, eu sempre fui um jogador que, como a gente fala na gíria, não fugia do pau, né? Eu tava sempre ali na briga, eu sempre fui um cara que o meu forte nunca foi a habilidade individual, driblar e assim, tá? Que nem o Neymar, foi o Denilson, o Ronaldinho Gaúcho, esses jogadores aí sempre tiveram muita habilidade e acabam, né? Tomando faltas, tomando umas porcadas mais fortes porque são muito habilidosos. Eu era muito rápido, mas eu era um cara que era rápido com a bola e sem a bola, né? Então eu fazia uma tabela e saía, era mais difícil me acertar porque eu não segurava muito a bola, eu não controlava muito esse jogo individual, né? E marcava mesmo a sua forma de atuar porque de vez em quando surgiu um vazio na área, tava o Paulinho lá pra conferir, pra fazer um gol, pra fazer uma jogada mais arrojada e nessas idas e vindas do futebol, teve algum jogo assim, algum momento da sua carreira que quando você se lembra dos tempos de jogador, é aquilo que mais bate em termos de saudade, Paulinho? Ah, eu tive alguns jogos, né? Que que ficaram marcados aí, eu tive um jogo da final do Matar São Paulo contra o Corinthians, que eu tava jogando pelo São Paulo ainda e nós ganhamos de quatro a três, eu fiz três gols, esse jogo foi talvez o jogo mais importante na minha carreira pra eu começar a ser percebido, né? Ser notado porque eu era mais um, né? Mais um garoto buscando o seu espaço, tudo, mas depois daquele jogo o Temer Santana, né? Que era o técnico do time principal de São Paulo, eu já tava indo pro time principal, mas daí me efetivou, eu fiz meu primeiro contrato e teve também o meu primeiro jogo pela seleção brasileira também, acho que é inesquecível, né? Você chegar à seleção brasileira que era o sonho que eu tinha de criança, né? Eu acho que todo menino que sonha em jogar futebol, o desejo é jogar pela seleção brasileira, então o primeiro jogo que eu fiz pela seleção brasileira foi, eu lembro bem, que foi nos Estados Unidos, uma Copa de Ouro, que era o equivalente à Copa das Confederações hoje, né? O Zagala era o treinador e na hora que a gente perfilou ali pra cantar o hino nacional que eu me dei conta, né? Que de onde que eu tava, né? Onde que eu tinha conseguido chegar e muito jovem ainda, isso foi em 96, eu tinha 22 anos, então também foi muito marcante esse jogo. Aí, e você falou aí em dois nomes consagrados do futebol, Tele Santana e Zagala, pra adquirir a confiança deles, confiança futebolística, realmente não era pra qualquer um, não, Paulinho? É, eu tive a sorte, né, de poder trabalhar com grandes profissionais, com mitos, né, do futebol, o Zagala, o Tele Santana, pra mim, foi o mais marcante, né, porque foi toda uma fase de transição de um menino, né, de 16, 17 anos até me transformar num jogador profissional e já ter uma carreira de homem, né, de profissional, então eu tive muita sorte de trabalhar com esses profissionais que me ensinaram muito, né, e até hoje, né, depois que eu parei de jogar e depois exercendo outras funções no futebol, ainda eu tenho muito gravado alguns conceitos, né, que tanto o Tele como o Zagalo me passaram e deixaram bem claro e isso foi importante pra eu continuar na minha carreira, né, e a mostra disso é que até hoje eles são lembrados aí como grandes treinadores, como referência no futebol. Na outra ponta teve algum técnico que atrapalhou você, daqueles que você bem sentindo que tinha espaço no time, que poderia ser melhor aproveitado, mas o treinador, provavelmente por conveniências de jogo, de conceitos, né, não soube te aproveitar melhor, teve algum assim na carreira? Não, eu sempre me dei muito bem com os treinadores, porque eu sempre, quando eu tinha alguma decisão que eles me colocavam na reserva ou me substituíam e tal, eu sempre procurava entender o lado deles, né, tentar entender por que que eles fizeram aquilo, né, qual o motivo e a maioria das vezes eles tinham razão e aí era até uma motivação a mais pra eu poder me esforçar melhor, né, porque às vezes um treinador me tirava do jogo, faltando 10, 15, 20 minutos e eu ficava bravo, porque eu queria acabar, sempre fui muito fominha, né, sempre gostei muito de jogar e aí depois assistindo o vídeo e tal, eu entendi, ele me tirou realmente porque naquele momento eu não tava bem ou tinha alguém no banco de reservas que era melhor do que eu pra fazer aquela função naquele momento e tal, então eu não tive muitos problemas com treinadores, não, eu sempre levei muito bem e fiquei poucas vezes no banco, né, também tem essa também de praticamente eu sempre joguei como titular, sempre fui o capitão do time, né, tanto no Santos e depois no São Paulo um pouquinho, mas no Santos, né, no São Paulo que eu digo nas categorias de base, né, no profissional não, mas no Santos fui capitão, no Zaragoza eu fui capitão, no Caxio Arreio só fui capitão, no Almeria depois também, então eu sempre tive essa confiança dos treinadores aí de campo. E com os parceiros de ataque, principalmente assim, teve um deles com o qual você teria se dado melhor que dava gosto jogar junto com ele, a bola sempre chegava, parecia que a coisa fluía, teve alguém marcante na sua passagem, Paulinho? Ah, teve, cara, eu sempre tive a sorte também de fazer dupla de ataque, né, com grandes jogadores, eu sempre falo pro pessoal que eu nunca fui o melhor jogador do time, eu não era o craque do time, mas eu era o cara que fazia o craque brilhar, né, então eu tinha essa consciência de que eu não era o jogador mais badalado, eu tive uma passagem aqui no Brasil muito boa com o Giovani, né, a dupla Jameli e Giovani ficou marcada naquele time do Santos de 95, o Giovani era um gênio, um dos melhores jogadores que eu já joguei junto, né, que nós fizemos a dupla de ataque e ele foi, ganhou todos os prêmios, foi bola de ouro, artilheiro, a gente só não foi campeão porque todo mundo sabe do que aconteceu naquela final lá dos erros do árbitro, mas aquele time do Santos de 95 tinha que ter sido campeão, então o Giovani foi um deles, o Edilson também, o Edilson Capetinha, a gente jogou junto no Cachiu Arreisson do Japão e o Edilson ganhou o prêmio de artilheiro do campeonato e eu ganhei o prêmio de o melhor assistente, né, então isso prova que a dupla deu muito certo, né, a gente tinha um entrosamento muito bom, a gente sabia de cabeça o que um estava pensando, o que o outro estava pensando e no Varagosta também eu tive uma dupla muito boa com o Savo Milosevic, né, que foi o, ele era o centroavante titular da seleção de Aguslada, jogou Copa do Mundo, um jogador extraordinário, tinha uma perna esquerda muito boa e a gente se completava muito bem também, né, tem vários gols de tabelinha no meio de quatro, cinco jogadores, a gente fazer os lances, fazer os gols, então eu tenho vários, vários parceiros de ataque aí também. É, esses três aí que você citou já o credenciam como um grande parceiro, né, porque afinal de contas eu tenho a impressão que às vezes é muito duro para um Giovani, por exemplo, faz uma baita jogada, clareia o lance e não tem ninguém ali pra finalizar, pra completar, pra fazer uma devolução, deve ser a melhor coisa do mundo pra quem é craque, né, ter alguém que sabe o ponto certo de, olha, eu vim completar a jogada, então eu vou finalizar pra tudo que você fez não ficar no vazio, né, tem, tem muito disso no futebol, pra quem joga no ataque, não, Paulinho Jaméli? Tem, tem sim, e tem que se completar, né, cara, porque às vezes você tem dois jogadores com as mesmas características e não dá muito certo, né, então, como eu falei, eu sempre tive essa, é, é, saber aonde que eu era importante pro time, né, e ter o meu, saber realmente o meu lugar no time, e é claro, e muitas vezes eu até brincava com o Giovani principalmente, né, eu brincava com ele, que às vezes ele pegava na bola quatro, cinco vezes, mas fazia dois gols, e eu corria dez quilômetros no jogo, tomava cinquenta faltas, e saía todo estourado, brigava de cabeça, dava carrinho e tal, exatamente pra ele poder brilhar, né, pra ele poder fazer as jogadas, que claro, pela qualidade que ele tinha, ele definia muito bem, e daí a gente sempre brincava, né, falava, pô, eu tô aqui estourado, na segunda-feira a gente tinha treino, e eu lá fazendo fisioterapia, gelo, morto, não conseguia nem andar direito, e quem saía na manchete do jornal era o Giovani, que tinha feito dois golaços no outro dia e tal, e nem botava o meu nome, minha foto, nada, que não só eu, né, mas os outros jogadores também, que a gente trabalhava em função dele, pra ele fazer o gol e pra ele brilhar, então era o motivo de brincadeira um dia depois do jogo, isso daí também. Ah, e o legal é que se hoje a gente perguntar pro Giovani, bons parceiros que você teve, certamente ele vai se lembrar de você, né, isso que é legal também, porque às vezes o jogador que é acima da média, considerado como tal, tipo o Giovani, ele procura, procura e não acha ninguém, né, e quando ele tem alguém que corresponda, realmente, para o craque, para o jogador fora de série, é fundamental. Ó, a conversa tá muito boa, mas eu tenho aqui um intervalo, você volta comigo daqui a pouco, sem problema, tudo bem? Não, tudo bem, nós temos que faturar, né, senão a coisa não anda. É, tem uns dois minutinhos, dá pra tomar um café aí, tá legal? Perfeito, eu aguardo sim, não tem problema não. São 18 horas e 49 minutos e estamos entrevistando Paulinho Jameli, que no futebol projetou-se como um atacante de muita qualidade, atacante de grandes camisas, também jogou fora do país e que depois de ter encerrado a carreira de jogador, eu acho que já trabalhou em quase todas as funções do futebol, né, você já foi gerente, se não me engano, no Santos, já foi técnico no sul do país, acho que em Santa Catarina, foi isso mesmo, Paulinho? Já fez de tudo, até foi colega nosso também de imprensa, de crônica esportiva, né? É, depois que eu parei de jogar, os meus primeiros trabalhos, eu já tava me preparando pra isso, né, fiz faculdade, fui fazer cursos e tudo, foram como diretor de futebol, gerente, né, diretor executivo, cada lugar tem um nome, mas é o profissional responsável por organizar o time, por ter, fazer a coisa funcionar, né, a estrutura, a logística, a montagem de elenco, contratação de jogador e eu fiz isso no Barueri, né, que foi meu primeiro time, mas, assim, eu acabei de jogar o Campeonato Paulista, eu tava jogando, encerrei minha carreira no Barueri num domingo, que acabou o Campeonato Paulista e na segunda-feira eu já comecei a trabalhar como diretor lá no próprio Barueri, né, então foi muito legal porque eu não tive aquele espaço, né, sem saber o que ia fazer, sem arrumar um emprego, sem ter uma colocação, então já tinha um acordo com o presidente do time, de eu me retirar, né, de encerrar, pendurar chuteira e começar como gerente, daí depois foi o Curitiba, fui gerente lá no Curitiba também, depois foi o Santos, na época do 2010, né, do time do Neymar, a gente teve a participação aí naquela formação daquele elenco, junto com o Dorival Júnior, com o Luiz Álvaro, que era o presidente na época, e depois também tive uma experiência como treinador no Martílio Dias, né, lá em Santa Catarina, aqui em São Paulo, no Independente de Limeira e no Mauáense também, e sempre obrigado ao futebol, né, hoje eu sou comentarista na Rádio Bandeirantes, né, na Rádio Bandeirantes AM e na FM também, tenho algumas participações aí como coaching esportivo, né, eu faço coaching com atletas do golfe, da natação, de maratona, é, claro, né, futebol também, alguns treinadores de futebol, MMA, e faço bastante coisa, né, eu sou um dos professores da CDF Academy, né, aqueles cursos que ficaram famosos aí, que o Renato Gaúcho não queria ir pra classe, não queria fazer, e no final foi, gostou, e ficou até surpreso com a qualidade, e também participo de uma empresa de marketing esportivo, que eu tenho junto com meu irmão, já fazem mais de 10 anos, né, que a gente faz sócio-torcedor, aí alguns clubes aí do Vale do Paraíba, né, a gente faz o sócio-torcedor do Taubaté, a gente já fez o São José, é, eu não sei que outros clubes a gente fez por aí também, a gente faz lá no Mogi Basquete, então toda a parte de bilheteria, venda de ingressos, sócio-torcedor, catraca, é, a gente faz isso também, então eu não consigo ficar parado, né, ainda bem não consigo ficar, é, longe, longe do esporte, né, não só do futebol, mas do esporte que, que o sangue corre na veia, né, essa, de estar participando, essa disputa, essa competição, eu, eu sinto muita falta quando eu não tô trabalhando nesse, é, nesse ramo, né. Eu até brinquei assim que, até eu comentei, né, falei, até nosso colega de imprensa, porque essa área, claro, a gente domina, nós que somos do rádio esportivo, a gente sabe como é que funciona. Agora, pra unir funções, é, atividades, mesmo que sejam relacionadas ao esporte, qual é a chave do negócio? É dedicação total, é equipe de trabalho, como é que você faz pra poder ser tão abrangente, é, é, nisso tudo que você falou, Paulinho? É, eu, ah, eu esqueci também que uma das funções também, eu sou representante do Olimpique de Marseille, né, aqui na América do Sul, na América, nas Américas, né, na América do Sul, América Central, América do Norte e no Japão também, então, eu faço trabalho de scouting pra eles e buscar novos negócios, oportunidades de jogadores e tudo, e tudo isso, né, cara, é, é, é uma gestão do tempo, né, você tem que tá, tá muito organizado, né, no, no seu tempo, tem as prioridades, tem algumas coisas que eu não consigo fazer, então eu deixo pra depois, porque tem outras prioridades na frente, então é, é tudo uma questão de organização, né, de você saber organizar e se programar e principalmente colocar em ação, né, ser disciplinado, porque não adianta nada você fazer, é, uma programação pra semana inteira ou pro mês inteiro e depois não cumprir e ficar tendo que desmarcar alguma reunião, desmarcar algum compromisso, eu, normalmente eu vou assistir, é que agora tem essa situação nova, né, que a gente tá enfrentando aí, que é totalmente diferente do, do normal, mas normalmente eu assisto três, quatro jogos por semana nos estádios, né, e isso aí vai desde jogos do Sub-17, Sub-19, Sub-20, até final da Copa América, né, jogos da Libertadores, então eu faço a minha agenda e procuro cumprir cem por cento, porque só assim, né, a gente consegue, é, é, dar conta de todas essas, essas obrigações e esses compromissos aí que eu, que eu assumo. E agora nessa retomada do futebol pós-pandemia, estamos ainda na pandemia, mas é uma volta, é, o que que você tem notado de diferente ou de algo que precisa ser feito pra que as coisas não saiam dos trilhos, assim? Bom, eu, eu acho que são várias, várias coisas, né, várias situações aí, que nem eu vejo lá na empresa, a gente é uma empresa de eventos, né, uma empresa que faz, que vende ingresso, a gente tá lá há seis meses sem vender nenhum ingresso, né, porque a gente faz, além do esporte, a gente faz rodeio, a gente faz, é, é, shows, teatro, quernesse, é, circo, cinema, enfim, todas essas atividades aí que estão paradas, né, então a gente não vende nada de ingresso, então a gente teve que se reinventar, teve que buscar saídas, a gente tava fazendo, ainda tá fazendo, né, esses topens aí dos torcedores que, que vendem ficam no, no, nas torcidas, né, nos estádios, a gente tá buscando outras, outras parcerias aí na parte virtual, de, de jogos e de como o torcedor pode interagir com os nossos clientes, os nossos times, né, então eu acho que todo mundo tem que se reinventar. E da parte dos clubes, né, eu acho que o, o, o mais importante, né, que veio com, com esse desafio aí da volta, depois dessa tragédia aí que tá sendo a, a pandemia, né, é que os clubes têm que trabalhar direito, né, porque muitos clubes, é, não tinham um departamento profissional, faziam as coisas de qualquer gente, mas iam levando, as coisas iam andando e, claro, sempre tem um, um torcedor mais apaixonado que ajuda, um presidente que, que põe dinheiro do bolso e depois recupera porque ama o clube e principalmente no interior, né, em outros estados também, mas a gente viu que agora quem não se profissionalizar e quem não trabalhar direito vai ficar pra trás, realmente, porque tá muita dificuldade, não tem receita, tem que pagar o pessoal e não tem dinheiro, então eu acho que isso aí vai servir pra que, é, se separem, né, os times realmente que, que são profissionais, que querem fazer um trabalho sério, daqueles times que, que são tocados aí como, como se fosse um time, é, de, de amigos, né, com um pouco mais de organização. Olha, e eu agradeço por você ter doado esse tempo seu pra conversar conosco, porque é claro pra você, tempo é dinheiro, é trabalho, é algo muito precioso, mas valeu, foi importante sim ouvir o que você teria pra nos contar aí, um grande abraço, felicidades nos novos projetos e quem sabe aí a qualquer momento a gente volte a, a conversar e com coisas boas e sem pandemia. Boa noite, obrigado pela entrevista, viu, Paulinho Jameli? Não, obrigado, o prazer foi meu de, de poder participar aí, pra deixar também quem quiser ter algum contato. Opa, pode, pode passar, sim, o endereço. Opa. Não, não, é só pra quem tiver algum contato entrar e, e, e saber um pouquinho mais, né, é, no Instagram, é arroba paulo jameli, tem, tem depois ali vários links, Facebook e tudo, e eu que agradeço, né, o espaço aí, todos nós, é, se ajudando nesse momento aí de dificuldade pra gente fazer um futebol cada vez mais forte. Valeu, falamos com o Paulinho Jameli, atacante, renomado do futebol brasileiro, parou de jogar, mas não parou de trabalhar em vários segmentos, principalmente ligados ao futebol, e com ele nós vamos fechando essa semana de entrevistas, afinal, o Parada dos Esportes que fica por aqui voltará na segunda-feira, às dezoito horas. Mais do nosso conteúdo você encontra na nossa página no YouTube, vai lá, várias entrevistas, Celso Gomes, Chaga Júnior, o pessoal fazendo um trabalho muito interessante, o Vieira Júnior ainda no Departamento Médico, mas a qualquer momento será liberado, e aqui o Edson Gamiro já está fechando o meu canal, eu volto aqui pra retação do site esportivo jogandojuntos.com.br Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, e até segunda-feira.